E aí pessoal, beleza? Vamos jogar então o último jogo de hoje, Cega Brasil Free. Cega? Cega Brasil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ok. Fazer mais uma rodada rápida. Ainda tem tempo que os jogos te dão certo. Ainda tem tempo que os jogos te dão certo. Ainda tem tempo que os jogos te dão certo. Ainda tem tempo que os jogos te dão certo. Ok, pessoal. Deu o quê? 4 minutos de jogo, né? Pessoal, falta mais 10 segundos. A gente deixa fazer. Ok, pessoal. Então, o único problema dos jogos da SEGA é que ele tem tempo, né? Fala, pessoal.